Bora, bora, bora! Bora, dá uma porrada forte nesse cruzado aí, pra sentir aí, bloqueia o cruzado Bloqueia o cruzado Acrescenta mais um... E aí Comodoro Voila Agora eu quero aqui, ó. O que ele quer direto, cancho. Vai cruzado, vai vir do lado. O que ele quer direto, cancho. Vindo hoje, deixa a mão, dois canchos cruzados. Um, dois, três. Deixa essa mão cair, não. Vamos lá. Um, dois, três. Macho! Um, dois, três. Vamos lá. Vamos lá. Bora, tá valendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.